Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. Na aula anterior, eu deixei para vocês um problema, um problema bem interessante, um problema, como eu falei, difícil, que era o seguinte. Dado aqui um triângulo isósceles, triângulo isósceles, não estou colocando os nomes dos vértices, porque eu vou me referir a ele como um triângulo isósceles, então eu já sei que ele é isósceles e esse daqui vai ser a base. Nesse triângulo isósceles, eu conheço o ângulo do vértice, que mede 20, e a partir desse vértice eu tracei um ângulo de 60 graus, a partir desse vértice eu tracei um ângulo de 50 graus. E a pergunta é, depois que eu pego o pé dessa seviana que eu tracei aqui e o pé dessa seviana e ligo, eu formo um ângulozinho alfa ali. A pergunta é quanto vale aquele ângulo alfa. Como eu falei, esse problema dá um bom trabalho para quem está explorando pela primeira vez. E o primeiro passo para você começar a resolver esse problema é explorar bem essa figura, ou seja, encontrar tudo o que você puder de ângulo sobre aquela figura ali. Não que você vá usar tudo, provavelmente só uma parte daquilo que você vai encontrar você vai usar. Mas isso vai permitir você conhecer melhor a figura, e aí depois, num outro exercício, você pode, de repente, encontrar aí uma figura parecida e usar as propriedades que você já explorou. Então, a gente vai começar fazendo isso. Eu tenho aqui que se esse ângulo é de 20 graus e o triângulo é isósceles, cada um dos outros dois, digamos que meça x, o que eu tenho é que 20 mais 2x vale 180. E, portanto, para você resolver esse negócio, você vai encontrar x igual a 80. Ou seja, esse ângulo todo aqui é de 80 graus, esse ângulo todo aqui é de 80 graus. Então, com isso eu já ganho essa informação, sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 30. Aqui é 20, para completar 80, esse ângulo aqui é um ângulo de 20. Aqui eu já fico de olho, porque olha só, está vendo? Esse tamanho vai ser igual a esse. Se aqui é 20, aqui é 20, esse tamanho vai ser igual a esse. Pode ser que eu venha usar isso daí mais tarde. Eu vou, eu estava tentando não precisar disso, mas eu vou colocar os nomes, porque fica mais fácil de eu fazer referência. O triângulo vai ser, então, o triângulo ABC. Eu vou chamar esse daqui de E, esse aqui de F, que eu vou chamar de D. que vai ser o ponto de encontro. Então, aqui, BF ficou igual a F. Isso daí, se eu estou ainda começando a explorar essa figura, é uma coisa que vale a pena a gente anotar. BF é igual a F. Acabamos descobrindo aí que, como esse ângulo é de 20, esse ângulo é de 20, o triângulo vai ser exóssis e, portanto, os lados BF e AF vão ser iguais. Dá para a gente explorar um pouco mais. Eu conheço esse ângulo aqui, que é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo todo é um ângulo de 80 graus. Então, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 40 graus. Porque eu já tenho 60 mais 80, 140, para completar, esse ângulo vai ser de 40 graus. Quer dizer, se eu estivesse já tentando resolver, não é o caso, a gente não está ainda tentando resolver, mas se eu estivesse já tentando resolver, bastaria eu encontrar o valor desse ângulo. Porque eu já sei que esse vale 40, se eu encontrasse esse daqui, bastaria eu dizer que a soma desses três dá 180, eu encontraria o alfa. Seria uma possibilidade. Não que isso vai ser usado, mas é uma possibilidade que a gente pode tentar explorar depois. Continuar aí. Bom, aqui também eu tenho um ângulo de 60, um ângulo de 50. Então, eu já somo 110, esse ângulo é um ângulo de 70 graus. Tem alguma coisa bom de ângulo de 60 graus? Acho que não, né? Nada de interessante. Aqui eu tenho um ângulo de 50, esse daqui é um ângulo de 80, 20 mais 60. Para completar os 180, esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. E aí, ângulo de 50 graus? Opa, já descobri aqui, que o segmento BC, o lado BC, vai ser igual ao EB. Esse tamanho vai ser igual a esse. Certo? Acho que agora eu não consigo encontrar ângulo mais nenhum. Esse ângulo aqui, tudo bem, é 110, esse aqui também é 110. Não dá para encontrar esse, deve encontrar esse todo, se eu quisesse, mas não tenho interesse também. Tendo aqui a informação desse ângulo de 50, eu chego àquela informação fácil. E acho que aí, depois que você chegou até aí, você vai ficar meio parado, tá? Não vai conseguir encontrar muito mais coisa, não. A vantagem é que assim, o que eu percebi aqui foi o seguinte, esse ângulo, esse lado BC, esse lado BC, é igual a esse lado BE. Tá? E parece que isso não é muita coisa, mas se você olhar bem para essa figura, o fato desse ângulo aqui ser de 20 e o triângulo ser um triângulo isósceles, me remete ao exercício que eu resolvi na aula anterior, que eu deixei a figura mais explorada aqui. O ângulo de 20, os ângulos da base são de 80, certo? E uma coisa de interessante foi esse tamanho aqui, ser igual a esse. Que é exatamente o que aparece aqui. tá? Esse lado igual a esse. Como essa figura é uma figura que eu conheço bastante, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essas outras informações que estão aqui e vou transportar para lá. Como? Na verdade, eu vou pegar esse triângulo equilátero, triângulo equilátero é sempre bom, tá? E vou jogar ele ali. Assim. todas essas linhas azuis são iguais, tem o mesmo tamanho. Tá? É, com isso, esse ângulo aqui que era de 60 graus, ele virou um ângulo de 20. esse ângulozinho aqui ficou um ângulo de 40. Certo? Só que, olha só, esse triângulo aqui tem um ângulo de 40 e outro ângulo de 40. Tá? Que é um triângulo isósceles também. Ou seja, se esse pedaço é azul, esse daqui também é azul. Olha como minha figura está cheia de propriedade interessante já. Tá? Eu tenho esse ângulo é de 40, esse daqui também é de 40. Esse ângulo aqui todo é 80, esse daqui também é 80. e esse daqui é 60. É isso? Então, eu já tenho 140 graus aqui para completar esse ângulo vale quanto? 40. Tá? E agora acabou o nosso problema, né? Porque eu tenho, olhando agora só para esse triângulo aqui, eu conheço esse ângulo de 40, que é o ângulo do vértice. Tá? E o triângulo é isósceles. Portanto, se esse ângulo é 40 mais alfa, esse daqui também é 40 mais alfa. E aí, eu tenho aqui o ângulo do vértice, 40, mais 40 mais alfa, mais 40 mais alfa dá 180. 40 mais 40 mais 40 dá 120. Alfa mais alfa dá 2 alfa. Tirando 120 dos dois lados, 180 menos 120 dá 60. E o ângulo alfa é de 30 graus. que é a nossa resposta. Tá? E, como eu tinha falado anteriormente, o que eu usei para resolver esse exercício foi o fato de eu conhecer bem uma figura que eu resolvi anteriormente. Uma figura que é igual à figura de um exercício que eu resolvi anteriormente. ao invés de eu simplesmente encontrar a resposta e jogar a minha figura fora, eu resolvi explorar um pouco mais essa figura. E aí, agora, na minha caixa de ferramentas de resolver problemas de geometria, eu, sempre que eu puder, eu pego aquele triângulo e uso num problema futuro. Tá? Mesma coisa. Esse problema aqui, eu posso usar esse mesmo problema para tentar resolver outro. e, assim, com isso, a minha caixa de ferramentas de resolver problemas vai só aumentando. E aí, é claro, é isso que os professores chamam de experiência. Você vai adquirindo experiência conforme você vai resolvendo exercícios. Quanto mais exercícios de geometria você resolver, mais exercícios de geometria você vai ser capaz de resolver. Tá certo? E, assim, o interessante é que, assim, com muito pouco conhecimento de geometria, na verdade, aqui a gente usou conteúdos bem elementares da geometria, a gente já resolve um exercício bem difícil. Esse exercício aqui é considerado um exercício muito difícil, até para quem conhece mais um pouco de geometria. Uma coisa interessante sobre esse problema é que ele tem uma quantidade muito grande de soluções diferentes. Se você procurar aí pelos livros de geometria, você vai encontrar aí pelo menos dez soluções diferentes desse problema, envolvendo conhecimentos mais elementares, conhecimentos mais avançados, mas todo mundo, em algum momento da vida, quando estudou geometria, se deparou com ele e eu, no meu caso, fiquei aí bem uns dois meses parado tentando resolver esse problema. tá certo? Então é isso aí, até a próxima.